Eu descobri a senha do seu celular E machucou tudo o tempo Eu fui na sua página e no seu WhatsApp E em suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Que até no banheiro leva o celular Siga seu fórum do lado, diz que está descarregado Vou esquecer o carregador Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo Tá vendendo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo Me enganando de papo contra alguém Eu descobri a senha do seu celular E machucou tudo o tempo Eu fui na sua página e no seu WhatsApp E em suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Que até no banheiro leva o celular Desliga seu fórum do lado, diz que está descarregado Vou esquecer o carregador Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo Tá vendendo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo Me enganando de papo contra alguém Eu gostei desse nome E eu descobri a senha, vem Eu acho o fórum do que eu vi Eu fui na sua página e no seu WhatsApp E em suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Que até no banheiro leva o celular Desliga seu fórum do lado, diz que está descarregado Vou esquecer o carregador Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo Tá vendendo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo Me enganando de papo contra alguém Taís Fernandes, fala um pouquinho então da sua vida Da sua carreira, você começou a cantar desde pequena Então, Caetana, quando eu nasci, ao invés de chorar, eu cantei Comecei com 4 anos Eu comecei bem novinha com 4 anos Comecei a fazer aula de teclado, de piano E a partir daí foi surgindo a minha paixão pela música E eu não parei mais Eu comecei a fazer aula de violão De guitarra, bateria E fui indo Você sabe tocar quase todos os instrumentos Você sabe tocar Quase todos Eu ainda vou chegar em todos, viu? Bom, isso é muito bom Faz parte da vida de um artista, né? Principalmente você que tá iniciando carreira também Pra chegar num pódio, você sabe que tem as dificuldades da vida E você tem pessoas que estão te apoiando nesse caso, hein? Tenho, graças a Deus eu tenho várias pessoas me apoiando Recentemente eu gravei o clique da divulgação Uma pegada lá no Hotel Fazenda Foz do Marinheiro Se você me permitir, eu queria mandar um super beijo Conheço esse hotel, eu já estive lá Muito bom, não é? Muito legal Eu recomendo a todos Parabéns a todos Muito bom E eu quero mandar um super beijo pra Valera Foz Que me cedou esse lugar maravilhoso Pra eu fazer a gravação do clipe E agradecer a ela Por ela estar do meu lado desde o início Sempre me apoiou Correto Isso é muito importante Entendeu? E o hotel é maravilhoso, viu? Até então eu tô te fazendo um convite pra ir lá Vamos lá tomar as modas A gente vai lá fazer uma visita Vai tocar as modas lá, né? Tomar as modas de viola lá E a sua família? Fala da sua família também Minha família, graças a Deus Todos me apoiaram Todos meus amigos Todo mundo E eu não tenho que reclamar Teve um momento que eu pensei em desistir Porque você sabe, né, Caetano Essa carreira é muito difícil É complicado, né? É complicado Muito complicado Você passa por muita humilhação Mas colocando Deus na frente, né? Deus na frente vai dar tudo certo E a gente sabe que você tem talento E com certeza você vai alcançar esse objetivo Que é obter sucesso, né? A vida do artista tem que ter sucesso Senão não tem aquele clima legal, né? É verdade A gente torce pra que você tenha bastante sucesso E você vai tá cantando em toda a região No Brasil aí, quem sabe, né? Muito bom Muito obrigada, Caetano E a gente vai tá Quando você tiver as suas músicas já preparadas A gente vai tá rodando nas emissoras Que eu trabalho também, tá bom? Muito obrigada E graças a essas pessoas Que sempre estiveram do meu lado Que eu não desisti até hoje Porque querendo ou não É muito difícil isso daí, viu? Às vezes você tem que viajar Ficar longe da família, entendeu? Dos amigos Mas eles sempre estão ligando, né? Como diz, no WhatsApp Estão apoiando de longe Então, graças a isso Eu nunca desisti E agora eu vou seguir em frente Então tá, boa sorte pra você Todos vão ter que me aguentar agora, viu? Vamos cantar mais também Depois a gente volta a falar Agora eu vou fazer um pedacinho da minha música Pode cantar só Eu fiz a gravação do clipe agora Pode ser? Legal, pode Se tem cerveja você gosta Tem o uísque e você vira Mas se ver uma tertia logo você vira Vou te pegar de jeito Te fazer enlouquecer De uma maneira que você jamais vai esquecer E hoje eu saquei a turma Eu sei como te ganhar Só tirar deste lado Já faz você virar Chega mais perto Não cola no meu corpo Eu vou te mostrar como é mais amor gostoso Calma, calma Que eu vou te ensinar Nova pegada Que vai me ensacionar Presta atenção Só vai ser uma vez Que a ta esperança ensina Como ela fez Te levo pro meu hall Vem lá no escurinho Eu te jogo na parede Você diz Vai com carinho Eu te pego na cintura Vou puxando seu cabelo Com um beijinho no pescoço Eu vou fazendo bem gostoso Te prendo no meu corpo Eu vou morrendo A sua orelha Com carinho na barriga Eu vou passando a mão inteira Vejo você na boca Pra me despedir Essa é a nova pegada Que vai escudir Eu já saquei a tua Eu já saquei a tua Eu já sei quanto te ganhar Só te dar deste lado Já faz você pirar Chega mais perto Não cola no meu corpo Eu vou te mostrar como é mais amor gostoso Calma, calma Que eu vou te ensinar Nova pegada Que vai ser Preste atenção Só vai ser uma vez Que a Tais Renan Vai ensinar como ela fez E as pensão Te levo pro meu hall Vem lá no escurinho Eu te jogo na parede Você diz Vai com carinho Pego na cintura Vou puxando seu cabelo Com beijinho no pescoço Eu vou fazendo bem gostoso Se prendo no meu corpo Eu vou morrendo A sua orelha Com carinho na barriga Eu vou passando Eu não entendo Vejo você na boca Pra me despedir Essa é a nova pegada Que vai explodir Eu já saquei a tua Eu já saquei a tua Eu já saquei sem como te ganhar Só te dar deste lado Já faz você pirar Chega mais perto Cola no meu corpo Eu vou te mostrar Como faz o meu gostoso Calma, calma Que eu vou te ensinar A nova pegada Que faz você chonar Preste atenção Só vai ser uma vez Que a Tais Renan Vai ensinar como ela fez Te levo pro meu hall Vem lá no escurinho Eu te jogo na parede Você diz Vai com carinho Pego na cintura Vou puxando seu cabelo Com beijinho no pescoço Eu vou fazendo bem gostoso Se prendo no meu corpo Eu vou morrendo Sua orelha com carinho Então vai Eu vou passando Eu vou inteiro Pegou você na boca Pra me despedir Essa é a nova pegada Que vai explodir Legal isso aí Música Bonita música Que está preparando o clipe Você já falou Gravou o clipe Gravou o clipe Dessa música Nova pegada E está sendo sucesso Nova pegada Todo mundo está curtindo Nova pegada Legal hein Vai ser sucesso mesmo Com certeza Manda um abraço especial A todos os nossos telespectadores Também sempre acompanhando a gente Pessoal do 16º Batalhão Eu não esqueço de vocês Está sempre assistindo a gente Não muda o Caetano de Souza não Então está bom Um abraço para vocês E toda a nossa equipe Vamos com mais música Com a Thais Fernandes Canal 10 da nossa TV Caetano Você já ouviu aquele velho ditado E diz assim Quem vive de orgulho Morre de saudade Já ouvi já Então Tá claro Você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Sogar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando e voltando Todo dia o nosso amor É desse jeito Com as brigas Com defeitos Sem por cento de energia Tá claro Você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Não, não é defeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar E eu te dei amor Pois vai ter o meu coração Mas você voou Deixa minha vida Sem chão Não, não tirei amor Pois vai ter o meu coração Mas você voou Deixa minha vida Sem chão Voou, voou Abandonou o nosso ninho Pra se aventurar Voou, voou Encontrando de galho em galho Agora quer mudar Quer prioridade Exclusividade A de Satanás Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Eu te dei amor Pois vai ter o meu coração Mas você voou Deixa minha vida Deixa minha vida Se chão Não, não tirei amor Pois vai ter o meu coração Mas você voou Deixa minha vida Se chão Voou, voou Abandonou o nosso ninho Foi se aventurar Voou, voou Encontrando de galho em galho Agora quer mudar Qualquer prioridade Exclusividade Está de sacantagem Se você quiser voltar É minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha Vem, 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 vem Se você quiser voltar É pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Legal isso aí Violada sertaneja Thaís Fernandes Que música é essa Thaís Você viu Legal Como fez aquele velho ditado Quem vive de orgulho Morre de saudade Morre de saudade Não deve ter orgulho Orgulho de alguma coisa Pois é Está certo É isso aí Um abraço também Meu grande amigo Mileno Doutor Mileno Que é médico veterinário De Fernandópolis Está sempre assistindo nós Ele é doutor Mileno Um abraço pessoal Da Caixara Também a melhor agência De jornais da nossa cidade O pessoal acompanha Nosso trabalho aí também Muito legal É isso aí Viu lá da sertaneja Tem sequência Mais música Com Thaís Fernandes Gosto com a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto com a sua mulher Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata No segundo ela relata Que o meu amor É só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Para adoçar O fruto especial E só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qualquer mal Eu gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila de lata No segundo ela relata No segundo ela relata Que o meu amor É seu E só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar Um fruto especial E só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qualquer mal E só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei Para adoçar O fruto especial E só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga Qualquer mal Muito bom, isso aí Violada Sertaneja Thaís Fernandes Cantando bonito aqui Para os nossos telespectadores Gente, eu volto rapidinho Intervalo comercial Gente, volta rapidinho Segura aí, hein Tchau 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 Tchau